voltando para casa família pronto o tida vermelho para além de dar vida ao tida preto vai acabar dando vida também ao Pajero ok é aquele carro foi importado do Japão então como é muito comum nos carros vindo lá do Japão ele já vem com aquele sistema GPS aftermarket que aquele não é original do carro uma parte dos outros carros vem com esses leitores aí da Pioneer de muitas outras marcas então como eu nunca tinha desmontado aquele carro pronto o carro parou eu arrumei o carro assim como estava no no cana 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 canibalizei eu com esta história de escolher palavras que não vou conseguir falar mas pronto não canibalizei o carro o que aconteceu ali que o carro ficou fechado por algum tempo até aquele cara pisca para sair senhor pronto o carro ficou fechado por muito tempo então até que comecei a tirar algumas coisinhas a primeira coisa que eu tirei daquele carro que que foi foram aquelas mangueiras que montamos no outro dia ok a transmissão tirei e guardei agora falta desmontar o motor também tirar e guardar então vai ficar o esqueleto onde eu quero chegar aquele carro está equipado com aquela com aqueles navegadores ok aqueles leitores com tela tatla o toque está ali parado há sete anos não sei se aquilo ainda funciona ou não mas estou a voltar para casa para montar neste carro como podemos ver e infelizmente este carro tem este rádio regular né então acredito que com aquela com aquele leitor ali a gente consegue emparelhar o nosso celular ali conseguimos ter uma vida a bordo assim um pouco mais avançada isto tem o que tem USB tem entrada um por um a entrada auxiliar vamos ter um leitor dali colocar aqui é eu já tinha pedido alguém para estar a desmontar para como forma de correr com o tempo e correr com o vídeo também então o leitor de lá já foi desmontado então agora falta colocar aqui o que para tirar isto então este acabamento é bem simples temos dois parafusos aqui e o resto é só encaixos né então temos que meter alguma coisa aqui e tirar para tirarmos aqui o leitor eu não sei se o acabamento que está lá vai caber aqui mas pronto pelo menos que o rádio venha para aqui então acabamento assim como pagar a gente pode resolver ok então vamos resolvendo isso pouco a pouco então vamos ver como é que vai ficar tá aqui outro que saiu não piscou gente quando a gente aciona os piscos não vão fundir porque a lâmpada está a acender e apagar acender aquilo serve para funcionar assim mesmo aquilo acende e apaga não vai fundir as pessoas não piscam tá aqui estamos a sair à direita vamos piscar chefe para que a gente possa informar quem vai atrás de nós as nossas intenções tem muitos acidentes que acontecem de forma muito boba boba de forma mesmo por coisas como sinalizar só e o acidente já está aí a ocorrer então a caminho de casa para montarmos isto então pronto vocês vão não vão conseguir acompanhar a retirada lá por conforme eu te pedi para adiantarem isso como de hoje está muito está muito corrido tem os dois caravanes tem um axela isso tudo vocês vão te ver aqui já estão aqui já chegaram então tem que despachar isso para entregar os donos e sejam todos muito bem vindos ao moçambicano no YouTube comigo Mauro é um prazer ter visto esse lado vídeo novo todos os dias nesse canal 100% nacional para não perderem coisas como é já sabe se inscreve o canal ative o sin das notificações temos vídeo novo todos os dias no canal chegando em casa a gente já começa aqui a instalar o leitor do tida a tida vermelho porque temos o tida preto o tida preto está ali estacionado irão ver ele também mas refiro-me ao tida vermelho porque é o leitor este caro e vai ser de peças quando necessário o tida preto ok vamos lá tá soprar imenso aqui tá soprar de verdade mas vamos lá trabalha e aí 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 o rádio do tida é este que pronto como puderam ver como puderam ver as furações cabem aqui então melhor ligamos ele antes de fechar claro que este suporte não é tão grande assim ou tão difícil de montar e vai ficar com uma rebarbinha assim desse lado aqui pronto o adaptador que eu tenho para resolver as folgas é daquele tida então teria que no aliexpress ver isto e ele fechar como estavam estes rádios este também já tinha o adaptador justamente para não ficar esta parte aqui e aí ok então vamos fazer aqui os testes para ver se ele liga por estar sete anos parado naquele carro então vamos ver se ele ainda funciona isto é tátil principalmente para ver se funciona o tátil porque não temos como avançar as músicas aqui não temos como mexer em nada dependemos mesmo disto e aí e aí e aí Chefs, não deu certo, este rádio não resistiu ao tempo, ele está aqui a tirar umas linhas, acho que precisa ser reparado, alguma coisa não deu certo ao longo do período que foi guardado, mas aproveito para conhecer o motor deste outro carro, vamos ver se consigo reparar este rádio, caso contrário teremos comprar um outro rádio, porque pronto, canibalizar este tida, este tida tem que comprar outro rádio para este carro, então estamos juntos família, quando não dá certo também a gente mostra, eu vou levar este tida para tentar reparar, então dou-vos atualizações.